A CIDADE NO BRASIL Eu vou à PROA fazer leituras visuais. Secreto. A CIDADE NO BRASIL 3 ACOS. FOCAS TAMANHO MÉDIO. ALCANCE 004 RELATIVO. Mais três. Certo. Chip, venha cá. O que foi? Devo estar vendo coisas. Pois bem, eu vejo a Foca. O que tem ela? Não foi o que eu vi antes. Estou certo disso. O que foi que viu antes? Você vai pensar que estou louco, mas eu vi uma sereia. Uma sereia? Sim. Talvez tenha sido um reflexo de luz lá de cima. Desculpe, Chip. Pode voltar ao trabalho. Sim, senhor. A CIDADE NO BRASIL VOX FILME DO BRASIL A SEREIA Uma sereia? Você, de fato, acredita que viu uma sereia? Eu sei o que parece. Mas eu também sei o que vi. Mas alguém a viu? Bem, eu chamei o Chip para vê-la. É? Bem, ele viu uma foca, não uma sereia. Pois aí está. Creia que a lenda das sereias é tão velha quanto o próprio mar. Pegue uma foca ou uma raia e mais um pouco de imaginação e você terá uma bonita e graciosa sereia. Eu já sei de tudo isso. Eu pensava a mesma coisa até que vi essa aqui. E consegui vê-la bem de perto. Não há absolutamente dúvida alguma. Admitindo que seja verdade, o que pretende fazer a respeito? Vamos investigar agora mesmo. Sinto, isso é impossível. Por quê? O censo marinho que fizemos não é vital. Pode esperar. Olha, Almirandine, apenas uma sugestão. Que tal se aplicássemos apenas algumas horas no... Não. E ponto final. Está bem. Desculpe o incômodo. O que disse o Almirandine? Eu não posso entender. Ele sempre teve uma grande visão. E com uma coisa dessas, qualquer um ficaria curioso. Talvez ele tenha coisas importantes na cabeça. Talvez. Quando vamos emergir de novo? Às 14 horas em ponto. Em 30 minutos. Isso seria aqui, nesta índia. A uns 70 metros da costa leste. Muito bem. Se precisar de mim, eu estarei na sala de missões. Sim, senhor. Chefe. Senhor. Providencie uma balsa de borracha que deve ser lançada... quando emergir. Sim, senhor. Equipamento especial? Prepare um motor marinho M4 e coloque na balsa. Motor marinho, certo. Mais alguma coisa? Aqualung, máscara e nadadeiras. Certo. E roupa de mergulho? Não será preciso. A água está quente. Providencie tudo. Sim, senhor. E quantos homens vão sair? Eu vou sozinho. Desculpe, capitão, mas... é contra o regulamento. Ouça, chefe. Que tal esquecermos o regulamento desta vez? É uma missão não oficial. Sim, senhor. Preparar para emergir. Soltar lastro. Dez segundos. Preparar para emergir. Certo. Emergir. Emergir. Sim, senhor. Emergir. O que é que eu vou fazer? São 14 horas. Você pode estar aqui neste mesmo lugar às 18 horas. Estaremos aqui. O pessoal do Convés tem a balsa e o motor prontos. Ótimo. Ouça-lhe. Não acha que devia informar o almirante sobre isso? Se ele perguntar onde eu fui, diga. Dizer-lhe o que está acontecendo. Tenho direito a uma folga em terra. Diga-lhe que decidi folgar por aqui. 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 Muito bem, chefe. É só. Obrigado, senhor. Chefe, onde está o capitão? O capitão Crane, senhor. É. Você conhece o capitão Crane, não é? Sim, senhor. É melhor falar com o senhor Morton, almirante. Sim, sim. Eu falo. Chip. Senhor. Tentei chamar Lee pelo Intercom e ele não responde. Você ouviu? Não, senhor. Já há algum tempo. Mande procurá-lo e que vá à minha cabine. Senhora, o fato é que ele não está a bordo. Hã? Que diabo quer dizer não está a bordo? Ele desembarcou com um equipamento de mergulho. Ah, eu devia saber. Então, foi aquela obsessão da sereia? Sim, senhor. Parece que não lhe saiu da cabeça. Faça a Spark chamá-lo pelo rádio e que retorne à nave em seguida. Sim, senhor. Qualquer problema, informe em minha cabine. Sim, senhor. Você quer dizer que o capitão saiu desta nave sem um rádio, sem um meio de chamá-lo? Sim, senhor. Receio ser este o caso. Pois bem. Não podemos fazer muita coisa agora. No caso, tenho que colocá-lo à par disso. O que é, senhor? Um comunicado do Escritório da Inteligência Naval. Eu devia conversar com o capitão a respeito neste momento preciso. Mas, já que ele saiu para uma aventura pessoal, você será o Cristo. Sim, senhor. Como sabe, nosso governo está tendo encontros com representantes de todas as forças nucleares... ...para tentar chegar a um novo tratado de desarmamento. Sim, senhor. Eu sei. Uma nação estrangeira e amistosa escolheu este momento para pôr um grande e extremamente poderoso invento nuclear no mar da costa da Califórnia. Por que, senhor? A razão é bastante óbvia, eu presumo. É uma arma que pode ser detonada com sinal de rádio. E deflagrar a Terceira Guerra Mundial. O propósito é mais subreptício que este chip. Apenas a presença desta bomba em nossas costas é o bastante para afetar o delicado equilíbrio do poder nuclear do mundo. Se nós sabemos tudo isso, Almirante, por que não achamos a bomba e a desarmamos? É exatamente o que eu pretendo fazer, mas não é assim fácil. Por que não? Com nossos detetores, podemos localizá-la em poucas horas. Sim, sim, sim. Se fosse uma arma convencional, mas não é. A arma está equipada para evitar a detecção de qualquer detector já conhecido. Isso é problema. Quanto tempo temos? Até a conferência começar oficialmente. Isto é, temos que achar e neutralizar em três horas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Este foi o lugar em que o deixou? Sim, senhor. Ele me pediu que estivesse lá às 18 horas. Pois eu quero voltar agora. Quanto tempo levará? 20 e 30 minutos. Mande mudar o curso, Chip. Sim, senhor. Navegadores, mudar para curso 213. Prossigam com força total. Pois não, senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Máquinas, diminuir para um terço. Um terço. Certo. Este é o ponto de encontro? Sim, senhor. Mas chegamos adiantados. Então, emerge e apronte o pessoal de busca. Devem achar Crane e levá-la à minha cabine com toda urgência. Sim, senhor. Atenção, emergir. Soltar lastro. Sim, senhor. Emergir. Emergir. Emergindo. A CIDADE NO BRASIL Sra. Morton, é o Capitão. Veja só que peixe que pegou. O que ele pegou? Um golfinho? Espero que sim. Chefe, cancele o desembarque e avise o pessoal para ajudar o Capitão com o peixe. Pois não, senhor. Sr. Morton, informou que o Capitão estava a bordo? Está, senhor. Ele voltou há uns 20 minutos. Então, por que ele não veio à minha cabine? Eu transmiti a sua ordem, senhor. Ele acenou como se não tivesse me ouvido. Detesto falar, senhor, mas há algo errado com o Capitão. Deve ter razão, Chip. Nunca ouvi agir dessa maneira. Onde ele está? Trancado no laboratório. Trancado? E o que ele está fazendo lá? Eu não sei, senhor, mas levou um enorme peixe que pegou para lá. Um peixe? Ele o trouxe para bordo, envolto em uma lona, parecendo um golfinho pelo tamanho do rabo. Quer que eu desça lá e o leve à sua cabine? Não, não. Grato. Eu tratarei disso. Olá, Esqui. O que está acontecendo? Nada. Não vi um peixe aí dentro desde que ele fechou a porta me ordenando que ficasse de guarda. Talvez eu deva entrar para ver se está bem. Desculpe, chefe, mas ele proibiu a entrada de todo mundo. Está bem. Mas como podemos saber se o Capitão vai bem? Ele chamará se precisar de algo? Acho que sim. Esqui, sobre o peixe que pegou... O que acontece? Eu escutei alguns rapazes que estavam no Convés e que ajudaram. E... eles não acham que seja um peixe? Não? O que eles acham que é? Uma espécie de sereia. Sereia? Não me diga que acredita nisso. Quem? Claro que não. Foi o que eles disseram. Estúpidos, certo? Mas, ouça, se ele precisar de algo, me chamem. Está bem, chefe. O Capitão está aí? Sim, senhor. Lee, é Nelson. Abra a porta. Entra. Lee, o que há de errado em você? Nada errado, almirante. Eu apenas fiz a maior descoberta de toda a história do mar. Olhe. Está bem, eu... Eu admito que é a coisa mais espantosa que já vi, mas... mas não pode ser real. Ela é bastante real para mim. Como capturou-a? Com os sedativos. Ainda está sob o efeito deles. Há muitas perguntas a fazer, mas não há tempo no momento. É bom você ler isso. Vamos, Lee. Leia. Muito bem, já li. E então? Eu a segui por um longo tempo. Ela me levou até uma gruta onde havia toda uma colônia deles. Foi quando eu a capturei. O sedativo facilitou, é claro. O que está acontecendo com você, Lee? Não há meios de saber como ela reagirá à droga. Eu compreendo isso. Não está ouvindo o que eu digo? Mas eu jamais poderia ofendê-la, não é, almirante? Escuta aqui, liberte-se de hipnose. Em todo caso, logo saberemos. Fique de guarda aqui, Kowalski. Ninguém pode entrar ou sair sem minha permissão. Senhor, isso inclui o capitão? Especialmente o capitão. Não se esqueça. Cão. Cão. Socorro! 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 Viva! Sim, senhor. Que coisa, senhor? Essa coisa que matou o Thompson. Suspeito que tenha ligação com o espécimen que o Capitão Crane trouxe do mar. Procure por ele tentando... tentando achá-lo, talvez. Eu vou ao laboratório. Prepare o pessoal imediatamente. Sim, senhor. Smith! Hank! Espere. Falou conosco, chefe? Sim. Eu chamei, não chamei? Estamos em folga. Pois os dois entraram em serviço neste instante. E os dois são voluntários para serviços azarados. E qual é o azar? É uma espécie de criatura que veio do mar. E o Almirante quer que seja presa viva. Viva? Sim, se pudermos. Vamos. Carreguem e preparem estes riffs tranquilizantes. Tem ideia de onde ela escondeu, chefe? Não. Cobriremos a sala de circuitos e a área do reator. Tomo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, Hank? Acho que sim. Puxa, que bicho bravo. Prestem atenção. Do Chef Shark para todos os marujos. Afastem-se dos corredores da área da sala de mísseis. Repito, afastem-se dos corredores da área da sala de mísseis. O Capitão Krenner ainda está aí? Sim, senhor. Ninguém tentou entrar ou sair daqui. Muito bem. O Capitão Krenner ainda está aí? Vamos! Eletricistas, o que houve com o gelador? Máquina! 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 Perdemos toda a força, vamos afundar! O que é isso? Lee! 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 Controle. Informe. Controle. O que foi que houve? Não estou certo. Estamos no fundo. Está bem? Sim, senhor. Devo ter batido quando caí. O capitão Crane foi atingido. Veja que o leve para a enfermaria. Sim, senhor. Capitão! Abra a porta, senhor. Vá ao gerador central e faça um relatório. Veja o eletrista-chefe no controle geral e diga-lhe que quero falar com ele urgente. Fale com o engenheiro-chefe e peça-lhe estimativa dos danos. Onde está o chefe Sharky? Está indo para a salve-circuitos com o pessoal do controle de danos. Mas eu o mandei preparar uma turma de busca. Tive que mudar essa ordem quando perdemos força e comunicação. A única coisa que podemos fazer é esperar. Mas não podemos. Há uma criatura a soltas neste barco. Venha comigo, Chip. Encontre-se. Muito bem. Entra aí. Verifique-se. Ei, ajude-me aqui. Encrencou-me. Vocês dois tentem abrir a porta. Preciso informá-la em cima. O que é que era? Chefe, não faça isso. Eu estou nervoso, Bessa. Ah, nervoso. Por que motivo está nervoso? Com o que é o que aconteceu no laboratório. O Capitão Crane está lá e acho que está ferido ou algo. Enfim, eu ia entrar para ajudá-lo quando a porta se fechou e eu não pude entrar. Fechou assim, de repente, sem ter ninguém mexendo nela? Bem... Sei que parece impossível quando encara desse jeito. Não para mim. Venha. Bem, chefe, vamos ver se eu entendi. Diz que não sabe explicar como a porta da sala de circuitos fechou e trancou sozinha. Não havia ninguém lá, senhor. Tentei imaginar como, mas não posso. Pode ser devido à pequena mudança na inclinação. A batida no fundo podia fechar a porta e encrencá-la. Acho que sim, mas duvido. Algo assim pode acontecer uma vez e exato na mesma hora, mas Kowalski conta uma história idêntica. Exato, senhor. E ouvi quando trancaram. Então, como explica, senhor? Não explico. Pelo menos, não tudo. Senhor, desculpe, mas não devemos ir lá embaixo e ver o que houve com o Capitão? Iremos, Kowalski. Iremos, mas há outra coisa. Chefe, senhor. Prepare quatro rifles de sons e encontre-me na porta da sala de circuitos acelerados. Sim, senhor. Pronto, senhor. Podemos abrir a porta quando o senhor der a ordem. Não, ainda não. Esperem que venham os rifles. Aqui estão, senhor. Distribua as outras. Sim, senhor. Vocês, afastem-se da porta. Não, não. Podem levá-lo e amarrá-lo. Não, não. Você fez isso à minha mente, não foi? Estou começando a lembrar tudo de novo. O tombo me fez criar juízo outra vez. Foi restaurada a força normal. Todos os marinheiros fiquem em alerta enquanto nós providenciamos ao máximo para tirar esse submarino do fundo dando pleno controle. Está bem. Eu errei. Não tinha o direito de capturá-la. Mas não faça o resto dos rapazes pagarem pelo meu engano. Olhe. Eu faço um acordo com você. Está entendendo? Um acordo. Eu a deixo livre. Levo-a de volta para onde a achei. Mas você tem que fazer algo por mim. Está me compreendendo, não é? Não. Alguém colocou uma bomba no fundo do mar. Se ela explodir, você morre. Você e seus amigos da caverna. Nós precisamos encontrar essa bomba com a sua ajuda. E desarmá-la. Se eu a deixar ir embora, você a encontra para mim. Só leve-nos até lá. O resto faremos nós. Agora está bem, senhor? Sim, está bem. Almirante, aqui é Chip. Estou de volta ao controle. Muito bem, Chip. Podemos sair agora do fundo, senhor. Então, subamos. Não, senhor. Agora vamos ver o capitão. Não, senhor. Falou que estava trancada? Estava. Eu juro que estava. Esperem-se aqui. Estava. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não exatamente. Mas como sabe que ela pode ou quer ajudar? Bem, por acaso, tem outro meio de localizar uma bomba inlocalizável? Não, não tenho, Lee. Sua resposta. Ela nos levará à bomba. Está bem, você ganhou. Sigam em marcha lenta. Sim. Muito bem. Estão todos à par. Alguma pergunta que seja agora. Não se esqueça, Kowalski. Não se aproxima até eu chamar pelo rádio. Eu compreendo, senhor. E vocês dois lembrem, se encontrarem a bomba... não se aproximem até que esses três homens... tenham a chance de neutralizar os controles com seu equipamento. Depois disso, podem desarmá-la com segurança. Capitão, tudo pronto. Boa caçada. Obrigado. Boa caçada. 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 Tchaikovsky, encontrei-o. Está-me ouvindo? Estou ouvindo, Capitão, mas não consigo localizá-lo ainda. Não pode estar muito atrás. Venha vindo. Onde está a segunda turma? Está-me ouvindo? Sim, senhor. Estamos indo para aí para neutralizar a bomba. Almirante, olhe o monitor. Este monstro vai direto para os rapazes. Onde está a bomba? Tchaikovsky, temos um monstro em alcance visual. Estou ouvindo. Ele vai em direção ao Capitão e Kowalski. Pode atingi-lo com laser? Acho que sim, senhor. Então faça-o já. Acertei-o. Bom trabalho, Chip. Estamos ligados com a onda do Capitão? Afirmativo. Pode falar com ele quando quiser. É Nelson Lee. Está-me ouvindo? Alto e claro. Kowalski está comigo. Aguardamos os mergulhadores para neutralizar a bomba. Vamos descer para olhar de perto enquanto esperamos. Onde está a água, Kowalski? Por que as luzes? Não sei. Vamos mais perto. As luzes são células de TV. A bomba está ligada para explodir. Se não chegarem da forma certa, e os outros mergulhadores informem. Segundo a turma de mergulho falando, senhor. Tudo bem? Não, senhor. Nossos instrumentos foram quebrados... e não pudemos neutralizar a bomba. Parece que vou ter de... dirigí-los daqui. Pode fazer, senhor. Logo saberemos, não é? Lee. Os mergulhadores não podem neutralizar a bomba. Você terá de fazê-lo seguindo minhas instruções. Preste bem atenção. Nossas vidas dependem de você seguir as instruções à risca. Nós entendemos. Verá os reflexos. Eles servem para espantar os peixes. O que é isso? Tenha calma. Não é nada. Não é nada. Não fique alarmado com o som. É um sinal de alta frequência. Também para espantar os peixes. Ele quase espantou nós dois. Estamos perto da bomba agora. Então, pare. Já chega. Está vendo uns ressaltos em volta da bomba? Sim, estamos. São equipados com óleos elétricos. Se interromper o raio, explodirá a bomba. Isso mesmo, Kowalski. Use o espelho para refletir o raio. Muito bem, Kedr. Pode passar. Cuidado onde pisa. Há minas em todo lugar. Pode dizer isso de novo? Tenha cuidado para não esbarrar nas minas. Um passo em falso. E morremos todos. Agora, a parte delicada. Precisa da chave de porca para soltar a tranca do lado da bomba. Está vendo? Sim, nós vemos. Muito bem. Prossiga. Mas... Delicado. Muito... Muito delicado. Se isso tivesse tocado a mina? Sim, senhor. Eu sei. Lee. Quando Kowalski tirar a peça, remova a umidade. Estou pronto. Puxe para cima e para fora. Se encostar dos lados, nós acabamos. Estou pronto, senhor. Pronto. Agora, capitão. Descobre-se. 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 Saiu. O que faço com ela agora? Solte-a e volte para a bordo. A bomba está desarmada. Para você, da ONI, um muito bem oficial. Eu acho que foi endereçado a pessoa errada. Você ainda está pensando na sereia. Estou começando a duvidar o que a enxergamos. Da forma que o cérebro funcionou por uns dias. Nós a vimos. Mas é a forma que isso afeta os mortais. A longo prazo, eu acho melhor continuarmos a dizer para nós mesmos que... É um mito. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL